Olá, tudo bem? Meu nome é Luna. Não, não, não se assuste. Eu sei que eu pareço um pouco estranha, mas não precisa ter medo. Você está em um lugar um tanto diferente. Eu sei que a princípio isso pode ser muito assustador, mas tenha certeza que não vou te fazer nenhum mal. Você está em um mundo sonífero. É uma viagem um tanto inesperada, né? Eu sei. Mas imagine, para facilitar um pouco as coisas, imagine que você está dentro de um sonho. Aqui no nosso mundo sonífero, você vai perceber que tem muita energia circulando de vários lugares, porque nós recebemos carga energética de muitos lugares diferentes do universo. E se você chegou até aqui, é porque você está precisando de nós. Está precisando de alguma ajuda, algum tipo de ajuda. Não, eu não moro neste mundo aqui sozinha. Eu moro com a minha irmã. O nome dela é Iris. Ela deve estar pelo bosque, conferindo um pouco como estão as coisas por aqui. Mas, como você chegou, eu vou entrar em contato com ela. Enviar uma mensagem através do meu pensamento e pedir para que ela volte para casa, para a gente poder te ajudar da melhor forma possível. Oi, Luna, é você minha irmã? Sim, Iris, sou eu. Irmã, será que você pode voltar pra casa? Nós estamos com uma visita aqui muito especial. Claro, Luna, eu já estava mesmo voltando. Você viu como nosso mundo está adiante hoje? Há tempos que ele não ficava assim. Por que será? Sim, provavelmente é a energia dessa pessoa que veio nos visitar hoje. Ela tem uma energia muito, muito especial que eu acho que nem ela imagina. Então, volte pra casa e venha aqui comigo mostrar o quanto essa pessoa é especial. Já estou sentindo essa energia daqui. Aguarda só um pouquinho que eu chegarei em breve. Que bom que chegou, irmã. Olha só a nossa visita especial. Olá, você deve ter achado tudo isso muito estranho, né? Agora, mas tenta olhar com outros olhos. Observar os outros detalhes. Olhe como cada parte do nosso mundo carrega um detalhe, um brilho especial e diferente. Olhe ali, as borboletas. E logo ali do outro lado, nós podemos ver a fênix. Sim, nós temos uma fênix aqui no nosso mundo. Fênix é uma criatura extremamente fascinante. Ela está aqui pra curar qualquer ferida que a gente tiver através das suas lágrimas que tem poderes curativos. E claro, que também serve pra nos lembrar que mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim, nós podemos renascer das cinzas e começar tudo de novo. Você está com os olhos marejados. Eu posso saber do que se passa dentro do seu coração? Irmã, já sei. O que você está sentindo é uma mistura de emoções. Tudo certo? É, eu imaginei. Imaginei que era isso mesmo. Mas não se preocupe. Hoje mesmo você vai voltar pra sua casa. Porém, eu e minha irmã Luna faremos uma restauração energética em você. Através de uma terapia que se chama Reiki. Equilibrando corpo, mente e espírito. É, eu e minha irmã Luna faremos uma restauração energética em você. É, eu e minha irmã Luna faremos uma restauração energética em você. Então, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Respire fundo. Estenda seus braços aqui pra mim. Pra receber toda a nossa energia. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Que a energia do Reiki se faça presente aqui. Que o universo nos ajude a equilibrar todas as energias neste momento. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. O primeiro chakra é o básico. Ele fica localizado na base da sua coluna. Sinta a energia fluindo por esse chakra. Concentre-se nessa região. O segundo chakra é o chakra umbilical. É o chakra umbilical. Esse chakra faz com que nós possamos sentir de novo o amor pela vida. Sinta a energia. Sinta a energia. Sinta a energia. Sinta a energia tocando este local. Sinta a energia. Sinta a energia. Sinta a energia. A energia do掰. Sinta a energia do cérebro. Sinta a energia do coração. Sinta o chakra. a sua mente, a energia tocando este chakra e liberando qualquer bloqueio que possa existir. Agora, sinta a energia fluir no seu chakra da comunicação. É o chakra que fica localizado no meio da garganta. Ele tem a ver com a sua fala, com as vibrações, com a criatividade, com o som. Sinta a energia fluindo aqui. O próximo chakra é o chakra frontal, ou o terceiro olho, que se localiza bem aqui, no meio da testa, entre as duas sobrancelhas. Ele é o chakra da intuição. É ele que nos permite enxergar mais além daquilo que é visível. Ele é ligado ao corpo celestial da aura. Então, se concentre e sinta a energia se deslocando para esse chakra neste momento. O último chakra é o coronário. Ele fica no topo da sua cabeça. Esse chakra é um chakra com intensas radiações luminosas. Sinta a energia do reiki abrindo qualquer bloqueio que possa existir aqui. Sinta a energia do reiki abrindo qualquer smartphone. Pronto. 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 Agora, pode abrir os olhos. Então, como você está se sentindo? Bem? Que bom! Nós equilibramos todos os seus chakras, mas como o nosso mundo é cheio de surpresas e não é nada convencional, quando nós finalizamos o envio de energia, acontece algo muito mágico, que é um fenômeno chamado de Aurora Boreal. Esse fenômeno vem para selar com toda essa magia e fazer a gente ter certeza de que o nosso encontro aqui neste dia foi eficaz. Vamos fazer a contagem regressiva que trará até nós os encantos da Aurora Boreal. Um... No... Dez... Nove... oito sete seis cinco um quatro três dois 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 Obrigado.